Todo mundo usa o conceito de má consciência, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. O que você entende por má consciência? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode discutir o pensamento, então assina esse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. A cultura ocidental dominante é a cultura dos seres que se interiorizaram. É na interioridade, na alma, que a cultura dominante procura a verdade dos seres. O cristianismo veio a reforçar essa interioridade do ser como o lugar da verdade, como o lugar da essência do ser. Se tornar sujeito veio a querer dizer, dar lugar à verdade interior. No entanto, como mostra Nietzsche, isso se deu pela domesticação de instintos que o ser humano carrega. Para falar a verdade de si, o sujeito precisa escolher entre diversos instintos aqueles que ele quer mostrar, aquele que ele não quer mostrar porque a sociedade dominante não os aceita. Então ele também passa a não aceitar partes de si mesmo. O ser humano que por muitos milênios viveu nas florestas, nos bosques, em aldeias, que guerreavam entre si até, em que ser guerreiro e matar outros humanos e animais em guerras e em caçadas era normal, de repente, há relativamente pouco tempo atrás, historicamente, se viu em outras condições de vida. Em outras condições culturais, onde matar, guerrear, lutar, entre outras ações que eram cotidianas, já não se tornaram tão aceitas, já não são aceitas hoje. O que Nietzsche diz é que os instintos ainda persistem, mesmo quando as situações mudam. Diz Nietzsche, citação. Todos os instintos que não se descarregam para fora, voltam-se para dentro. Isto é que chamo de interiorização do homem. É assim que no homem cresce o que depois se denomina sua alma. Todo o mundo interior, originalmente delgado, como que entre duas membranas, foi se expandindo e se estendendo, adquirindo profundidade, largura e altura, na medida em que o homem foi inibido em sua descarga para fora. Fim da citação de Nietzsche na Genealogia da Moral. Nietzsche aponta aqui para uma certa história da subjetividade. A subjetividade, como a conhecemos, foi produzida historicamente, pesando sobre ela a construção de um espaço interno, uma interioridade do ser que não havia antes, pois se antes os seres humanos podiam expressar seus instintos livremente, agora, ao serem impedidos pela sociedade, pelo Estado, pela religião e cultura de fazê-lo, cria-se assim uma interioridade que antes não existia. Diz Nietzsche, citação, esse instinto de liberdade reprimido, recuado, encarcerado no íntimo, por fim, capaz de desafogar-se somente em si mesmo, isto, apenas isto, foi em seus começos a má consciência. Nietzsche, Genealogia da Moral. A má consciência, então, para Nietzsche, se inicia com a interiorização de impulsos, de instintos, que não podem mais se exercer para fora. Mas há outros processos que acontecem também e que atuam justamente nessa interiorização, dando forma a ela. Um desses processos é o da moralização do sujeito e do mundo ao seu redor, onde tudo passa a ser visto como da ordem da moral. E o sujeito precisa encontrar, dentro dele mesmo, esses padrões morais. O que antes era considerado natural, ou nem mesmo era nomeado justamente porque era considerado natural, agora passa a ser rotulado, diagnosticado em padrões morais. Moral é a criação de um certo e errado universais que pesam sobre esse sujeito da má consciência, que vai caluniar os seus instintos, vai buscar se autopoliciar, o autopoliciamento das forças que o atravessam. E nesse caluniar dos instintos, ele se sente culpado, se sente inferior porque carrega instintos. Uma calúnia contra a natureza, contra si mesmo, é o que carrega o sujeito da má consciência. Diz Nietzsche, citação. Já por tempo demais, o homem considerou suas propensões naturais com um olhar ruim, de tal modo que elas nele se irmanaram com a má consciência. Uma tentativa inversa é em si possível, mas quem é forte o bastante para isso? Nietzsche em Genealogia da Moral. A questão da má consciência é mais difícil de resolver, porque a gente vive numa cultura do ressentimento. O ressentido culpa o mundo, o outro, a vida pelo sofrimento, e quer um outro mundo para colocar no lugar desse mundo. Ele é o caluniador do mundo por excelência, e busca sempre inimigos, ou tem a vida mesma como inimiga para culpar. Desse modo, ressentimento e má consciência se encontram na busca de culpados. O ressentido culpa um outro, enquanto o sujeito da má consciência culpa a si próprio. São dois polos que trabalham juntos. A favor do que eles trabalham? A favor das igrejas, do capital, do Estado, sem dúvida nenhuma. Porque os ressentidos e os sujeitos da má consciência são seres que têm a sua energia capturada. Não conseguem se utilizar de sua energia para si mesmos, ou para que a vida possa se utilizar dela para produzir diferenças na vida. O ressentimento e a má consciência são úteis aos sistemas dominantes, porque esses sistemas vivem de vender apaziguadores a esses ressentidos e pessoas de má consciência. O sistema vem de pequenos prazeres, momentos que conectam os sujeitos com os seus impulsos, mas somente para que esses sistemas se utilizem dessa energia. Então o gado, o modo como a gente tem falado do rebanho, do gado hoje em dia, o sistema vai se utilizar desse ressentimento e dessa má consciência dessas pessoas justamente para produzir ações políticas, econômicas, culturais, que vão sempre procurar jogar a culpa em alguém, jogar aquela energia ruim em alguém, em algum inimigo do gado, do rebanho. A má consciência é tão forte no mundo hoje que as pessoas sentem que precisam fazer parte de algum rebanho para que suas vidas façam sentido. É o rebanho que vai dar o sentido da má consciência e do ressentimento. As pessoas sentem que estão erradas quando descansam do trabalho, por exemplo, porque a má consciência se instituiu de tal forma a fazer com que elas não possam descansar, não possam deixar de trabalhar e têm que fazer parte da máquina social, têm que fazer parte do rebanho, senão a má consciência ataca e o ressentimento ataca. A má consciência é a produção de sujeitos assujeitados aos esquemas de poder dominantes. É uma forma de fazer com que esses sujeitos acreditem que estão no comando de si mesmos, porque estão se autopoliciando, quando de fato eles estão assujeitados e estão nada livres. Bom pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder entrar numa conversa com vocês. Essa é uma imersão em Nietzsche e Foucault, é uma conversa através de vídeos onde as questões trazidas por vocês eu trago ao debate, além de trazer novas questões. Até a próxima quinta.